Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a Code. Eu quero explicar para vocês algumas coisas que vem aparecendo na internet aí. Então eu fui até a Code e vou trazer para vocês informações fresquinhas, inteligentes, dentro da Code para vocês aí. E já estou vestindo aqui o traje, a camisa da Code. E também a Lexnex, que é uma empresa que está lá dentro da Code, que garante a proteção dos dados junto com a Code. É sobre esse assunto que iremos ter aqui no canal hoje. Bem gente, antes de começar a falar aqui, eu quero agradecer o pessoal da Code, que mandou uns brindes para mim aqui. Então eu recebi o brinde da Code, ganhei uma caneta também. Mandou para mim aqui um porta-bloquinhos de anotação da Code, está aqui comigo. Ganhei também a bolsa da Code, está aqui comigo também. E o mais importante, que é as informações que eu preciso para passar para vocês, com a segurança da informação também. Aqui dentro do nosso quadro, nós temos o quadro Segurança da Informação, e aí eu achei interessante trazer para vocês a informação da Code. O que é a Code? É a junção dos cinco maiores bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil. A união dos cinco maiores bancos, junto, nasce então Code. Code é uma gestora de base de dados de alta tecnologia. Então, eu quero trazer para vocês essas informações importantes. Gestão de base de dados, de crédito, o que é isso? Isso quer dizer que conectamos vários dados para gerar informação, análise e resultados. Com eles, empresas têm acesso ao conhecimento de que precisam para tomar as melhores decisões na gestão de crédito e clientes. E as pessoas contam com mais informação para a gestão da sua vida financeira. Prevenção e combate a fraudes. Com a tecnologia diferenciada e uma extensa base de dados, identificamos a possibilidade de ações fraudulentas, agregando mais segurança para transações comerciais. Gestão de base de dados de crédito. O que é isso? Significa que a Code tem as informações com segurança, tem nossos dados na sua base e consegue passar para as empresas maiores informações sobre a gente, para as pessoas que têm o cadastro com a Code, e assim as empresas tomarem a decisão de aprovação do crédito. Produtos e serviços analíticos. A Code disponibilizará produtos e soluções de controle de risco, prevenção a fraude e análise de grandes volumes de dados, tanto para instituições financeiras, como para empresas que demandem informações sobre risco de crédito no dia a dia de suas operações. Code Score significa que a Code irá trabalhar com o Cred Score, ou seja, teremos o Score de clientes e empresas pela Code, onde a Code terá maiores informações dos seus clientes através do cadastro positivo, criada o Score, e assim os clientes terão também mais chance de aprovação no crédito com as instituições financeiras. Bem, a Code é uma empresa, como uma empresa tem aí o Serasa, como tem o Boa Vista, como tem o SPC Brasil, a Code é mais uma empresa que vai estar aí no mercado para apresentar o cadastro positivo, que é o seu produto inicial, onde você já pode fazer o cadastro pelo site da Code, clicando em cadastro positivo e digitar os seus dados. Em até 100 dias úteis, o cadastro pode ser aprovado aí para a liberação. Tá bom? A Code é uma gestora, então, de base de dados, onde terá esses grandes bancos, porém, outros bancos também vão chegar e querer usar a base do a Code. Não significa que o Bradesco, o Itaú, o Santander, a Caixa e o Banco do Brasil terá nossos dados. Eu estive lá falando com a diretoria da Code, eu falei com todo o pessoal da Code, que me atendeu super bem lá no escritório, eles não terão os dados, eles me garantiram que os cinco maiores bancos não terão dados um do outro. Por exemplo, o nosso medo era o quê? Que se eu fizesse o cadastro positivo da Code, o Santander teria meus dados, o Bradesco teria meus dados, a Caixa teria meus dados, ou seja, se eu fiquem devendo no Bradesco, eles já saberiam imediatamente que eu tive esse problema e aí reprovaria meu cadastro ou cancelaria meus produtos. Não, não, não. Não funciona dessa forma. Hoje, por exemplo, se os bancos quiserem saber se você teve dívida com o Santander, com o Itaú, com a Caixa Econômica, o CIS-BACEN-BACEN, já mostra isso para os bancos. Não precisaria ter essa empresa para fazer isso, porque o Banco Central já mostra isso. Então, só porrigindo a comunicação que os cinco maiores bancos não terão acesso garantido pela presidência da Code, pela equipe da Code, comigo no canal, um contrato que eles assinaram com os grandes bancos, onde está escrito lá que eles não podem, em hipótese alguma, passar informações ou privilegiar um banco e o outro não. Então, vamos ficar tranquilos referente a isso. Uma empresa realmente muito boa. Eu estive lá em Barueri, onde é a sede da Code, e falei com todos eles lá. E saí de lá realmente super tranquilo e com as informações nas minhas mãos. Fiquei muitas horas lá com eles, acompanhei tudo, visitei todos os setores com eles lá, e vi realmente a segurança que tem a Code referente aos parceiros que eles têm aí. Então, eu quis esclarecer isso para vocês, que era muito pedido aqui no canal, está tendo muito burburinho por aí. A verdade é que quem esteve lá com eles sabe o que está falando. Eu estou com material aqui, falando tudo sobre a Code, é o que eles estão pregando e é o que eles estão desenvolvendo aí para o mercado. Tá bom? Leandro, você faria o cadastro positivo? Olha, eu tinha um pouco de medo de fazer o cadastro positivo, mas, depois que eu passei por eles, via segurança, eu fiz o meu cadastro positivo pela Code. Vamos para os abraços, então? E lembrando, esse vídeo não é patrocinado, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Esse vídeo não é patrocinado e eu garanto para vocês isso. Tá bom? Abraço de hoje vai para o Cristiano, meu amigo aí do Rio de Janeiro, o Marcão, um abraço, Marcão. Para o Rafael Levi, aqui de São Paulo, um grande abraço, amigão. Para a Laura Jacinto, aí de Cochim. E o pessoal aí de Aquidauana, a galera de Miranda e o pessoal de Jardim, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.